Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Sam, I am Que saudade tem de você, Left 4 Dead Nossa senhora, tá tudo claro Tá tudo claro? É bom pra você, né maluco? Vai gente, fica vendo, fica vendo como ele vai me derrubar, eu não vou parar em um gancho Já achei o maluco aqui, vem cá Deixou em paz, eu tava arrumando meu vídeo, deixou atrás, deixou em paz Eu tava ali, sozinha, quietinha, de boa, arrumando meu vídeo, arrumando a configuração Quando o que acontece? Ouvindo a meiaxa, porque tipo, eu sou muito soltuda Vale a pena comprar Left 4 Dead? Deu vontade, tenho 15 reais de steam Não, é muito bom o jogo, o Left 4 Dead é muito bom Eu nem vi que killer que ele tá, gente Tá com o Trapper Eu nem botei nada, aí o cara já sai Ele desafiou, desafiou hein, villain Fala que tu não vai colocar ele em nenhum gancho Ai, 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 será? Opa Ache Opa, olá Olá, você cara, sai pra lá velho Eu pensei, eu pensei que era ele velho, é dois igual velho, só é sacanagem Tudo igualzinho Quero ver hein, quero ver hein, esse negócio do gancho Ó, trap embaixo não vale hein, só que é campeonato Eu não consigo dar um eagle Eu não consigo dar um eagle Tô saindo velho, só arrependi com calma que eu... Eita, que isso cara, calma aí O que? Nossa, que eu tô fazendo barulho pra caramba, velho Então? Nossa senhora E salvaram o cara lá e agora tavam fazendo barulho pra caramba Oxi, como assim? Tão fazendo barulho Ah, deve ser a dar, que certinho Eu? Eu fazendo barulho não, jamais Se eu fico quieta como eu disse, eu tô aprontando fazendo merda né Alguém se entregou Ele passou perto de mim sete vezes Eita, villain Que que é isso, viu? Olha aqui pra indicar onde eu tava Viu como o naranjo fazendo barulho? Ah, filha da mãe Vem cá, sem vergonha Ai! Ai! Tranquei na árvore, cara Ah, ah, ah Isso aqui é teu, vem cá Calma, bicho, na moral Não tem nada a namorar aqui não Ô, caramba, tirei pro lado errado Gente, eu não consigo me curar Sério? Carplay Tá bugado? Tá bugado? Tá bugadão Pede restart, pede restart Não, aquela partida eu não conseguia Nada de restart, nada de restart Vamos que vamos que o villain vai Ih, villain Ih, villain Vem Eagle Eu tenho que botar no gancho isso aqui Virou questão de honra agora Pode fugir de todo mundo, eu nem ligo. Era a Mag, né? Deu caso de honra agora, galera. Ah, tô indo pra onde? Não sei. Cara, mas eu fico confuso, que tem um monte de Mag, cara. É, porque ela tá aqui do meu lado. Ele me trancou, ele me trancou. Vai, dá uma chance. Que chance o quê? Alguém tá querendo me cegar, sai fora. Eu não consigo dar o eagle e o cara me tranca. Tô muito chachado da vida. Espera aí. Eu não consigo dar o eagle e o cara me tranca. Tô vendo tudo daqui. Ele largou eu aqui. Ele largou a Mag pra pegar eu. Meu bem, o que é isso, rapaz? Vem cá. Vila, me deixa em paz, Vila. Dá uma chance aí, velho. Eu não consigo fazer nada. Tô tirando uma chance aqui. Voltei no chão. Vila, me deixa em paz. Sai da minha vida, sai pra lá. Tem essa de não poder viver. Cadê a Mag? Alô. Morreu. Ah, Mag. Obrigada pela ajuda sempre aí, Mag. Opa! A Mag caiu. É pra não morrer pra mim. É pra não morrer pra mim. É pra não morrer pra mim. É pra não morrer. Tá aqui te esperando. Dá um tchauzinho aí, cara. Olá, Mardene. Olá, tá bom a sua cabeça. Vem cá. Errou! Com a dica. Com a dica. Com a parede que dizia com a dica. Boa, boa vida. Com a dica. Com a dica. Com a dica. Com a dica.